Quem me segue há mais tempo, eu acho que vai lembrar das coisas que eu postava. Eu colocava sempre embaixo aqui assim, bem no cantinho eu costumava colocar essa frase, sempre dias melhores virão. De um tempo pra cá eu comecei a não colocar mais, porque parece que é assim, a gente só lembra das coisas ruins quando a gente está passando. Aí a gente coloca, quando chega a colheita, a parte boa, a gente vai esquecendo. Aí a gente até esquece às vezes de orar, porque está tudo bem, porque não está acontecendo nada. Só que a gente está errado, a gente tem que ser grato por tudo que a gente tem e buscar o nosso melhor. Então, eu colocava essa frase e vou continuar colocando ela. Parei de colocar e vou voltar. Olha aqui, dias melhores virão pra...